Música 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 Sai, mamãs, solilei Sai, mamãs, solilei Sai, mamãs, solilei Sai, mamãs, solilei Saí, mamã, solile Saí, mamã, solile Saí, mamã, solile Saí, mamã. Saí, mamã, solile 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 Quasta passar, passar, passar E odiei nini, e odiei nini, e odiei nini Esparador, madame, parador, meseu Quasta passar, passar, passar E me dizem, me dizem, me dizem, me dizem A CIDADE NO BRASIL